Música Narrador reaça na área. Essa é a segunda parte do Famosos que Apoiam Bolsonaro. Pra quem diz que os famosos que apoiam Bolsonaro são tudo lixo e não tem nenhum intelectual, saiba que Famosos que Apoiam Políticos não influencia em porra nenhuma, se fosse por isso a Hillary Clinton tinha ganhado as eleições americanas. Então vamos começar. Já ia esquecendo, pau no cu do pinguço nove dedos, nome de crime, Lula. Nesta parte 2 será apresentado os cinco famosos. E semana que vem mais cinco. O primeiro é o amado Batista, que semana passada declarou apoio a Bolsonaro em uma rádio. A população brasileira, aquelas pessoas que nos acompanham neste momento. Abraço a todo mundo, população brasileira, e sei que a maioria pensa como eu. Nós estamos precisando de um presidente de impulso firme, que seja democrático, mas que seja firme. E pra isso ele tem que votar em caras que realmente tem credibilidade, que seja como nós, como o Jair Bolsonaro, por exemplo. Mas não pode votar só nele, não. Você tem que votar em quem apoia ele, porque senão não tem como o cara governar. Não é? Mas é um cara que tem impulso firme e que é democrático. Você não vê nada e tem certeza absoluta que é um dos caras que não tem corrupção nenhuma nem com ele. Amado Batista, um dos grandes cantores que o Brasil tem o privilégio de ter falando conosco, aqui na cultura, a rádio com a... Outro é o Vanderlei Silva. Lutador de MMA e ex-campeão do UFC. Vanderlei Silva prestigiou o Bolsonaro no aeroporto de Curitiba e declarou apoio total ao mito. Fez um discurso inflamado e todos vibraram. Viva! 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 Eu vou primeiro me dirigir para o PSF. Não sou um candidato a nada. Não me aplico em uma luta milionária, por favor. Mas acabei de escolher o primeiro ministro do meu governo, 2019. Estou aqui com o ministro de Direitos Humanos, Vanderlei Silva. Não sou um candidato a nada. Não sou um candidato, não sou um candidato a nada. Não sou um candidato. Eu estalbei, pagava a missão do Vanderlei. Vanderlei, você como ministro de Direitos Humanos, como você deve tratar vagabundo? Outro lutador de MMA e atual campeão do UFC que apoia Bolsonaro é José Aldo. Ele foi visto recentemente com a camisa do mito na rua, para a alegria da direita. E tem também o homem com maior QI do Brasil, e um dos maiores do mundo. O cantor e compositor Roger. Da banda o traje a rigor. A banda do programa mais opressor da televisão, o T Noite do Danilo Gentili. Em seus tweets ele mostra defender Bolsonaro contra as ridículas acusações da esquerda imunda. Nesse tweet ele defendeu Bolsonaro contra as acusações de homofobia. Nesse outro ele defendeu Bolsonaro após ser chamado de estuprador. Mano, e ainda tem gente que é de esquerda, puta que pariu. Você que é de esquerda, desejo que você leve uma carrada de dedada no cu, e não é qualquer carrada não, vai ser essa aqui. E adivinha quem vai ser o motorista? Ele mesmo ou Bolsonaro? Então reflitam sobre sua posição política, senão você já sabe o que vai acontecer. Mas se você é gay, de esquerda, desejo uma carrada de xereca. KKKKK. Risos. Não podia faltar uma mulher nesse vídeo. E a opressora da lista é a Ana Paula, ex-jogadora de vôlei. Ela apoia abertamente Donald Trump e Bolsonaro, o mito da região da Mitolândia. Se vocês não conhecem essa região é porque você não é de direita. No Twitter ela defende Bolsonaro e o Trump. No momento dessa edição o tunter dela está indisponível. Não sei o que aconteceu, então deixarei o Trump dançando. Vou ficar devendo os prints pra vocês, mas quando o tunter dela voltar prometo que trago pra vocês. Então esse foi o segundo vídeo do O Famosos que Apoiam Bolsonaro. Se inscrevam na porra do canal, e não esqueçam do joinha. Se você não der o joinha, você vai se casar com o Jean Wyllys. Então fica por sua conta e risco. Até o próximo vídeo.